Rap ou morte, a dúvida da minha vida Qual a saída pra não ser suicida Nesse mundo de pecados onde pouca gente sonha A maioria é pesadelo Meu coração tá no gelo pronto pra independência Ou morte, escolho o rap pra ter vida Não vou depender da sorte, tô fora da escravidão Da nova era que impera, prolifera o capitalismo Isso espera, chuta a porta, não importa Volta tudo o que merece, o pensamento, cada prece Até mesmo o que esquece, a chave mestra Minha mão, concentração na missão Transformando em arte tudo que aparece Ninguém vê a minha mente trabalhando, nem eu Quando vejo o dia já virou e amanheceu Mais uma trilha pra biografia, criptografia O foco da fotografia é o sol dando bom dia Palavras certas que demoram em chegar em nossos ouvidos Mas agora é colocado em prática O ensinamento transmitido Por pessoas que já viveram o que a gente está vivendo Nos passaram as coordenadas de como alcançar o conhecimento Exemplos, aqui não falta é só seguir o que acha certo Todas as portas vão se abrir conforme o seu progresso Por isso aqui é a terra, sou a insanidade do homem que rima Que recebeu essa missão de relatar a vida em suas rias Carrega as energias ouvindo as ondas que alteram A visão daquele que luta e anda contra a correnteza Força extra pra chegar, eliminar o pessimismo Represento de corpo e alma, eu sou antraço, eu vim aqui pra isso Talvez seja realmente a minha missão aqui na terra Aqui no meio da Babilônia, nossa arma não está feita Mas temos o foco, fazemos somente o que é pra ser feito Com o aval de quem comanda a legião de MCs guerreiros Por os seus olhos se descubra o amor Cita o prazer, mas antes cita a dor Sou mistério egípcio no século atual Trago o lado sombrio do meu mundo astral Represento os íris, o poder dos faquires Leia a instrução antes da tumba brilha Se não, receberás a maldição Você e os seus, todos ao redor cairão Domine a naja dentro desse covil Domine-se dentro desse mundo hostil Domine o sentimento desse vacio Domine a pólvora desse barril Minha raiva certa, concreta, direcionada No alvo mira certa, vítima eliminada É um alerta no olhar da madrugada Sou número 7, maldito da encruzilhada Você cai o calabouço de uma floresta Feita por senhores da galáxia que torra sua mente E o diafragma de titânio formando coagulações de seu sangue Brontam tumores diagnóstico hospitalar Palavra de seu médico, saem feitos punhais Lembre-se o gárgula se atreve a invadir o meu mundo O lampejo nuclear complica sua visão É a anatomia desta música céltica Que traz um gás venenoso ao país dos elfos O hipnotizo como um mesmero Sou sacerdote, um pássaro mecânico Que se apresenta como um monge espectro Uma saliva venenosa de um crocodilo da terra indonésio Fazendo das minhas escrituras uma chuva de lâminas O oposto se defende com suas lanças A bateria ácida os derrete perto de um canavial Na madrugada o corvo três morcegos se aproximam junto a uma alcateia Simbolizando uma terrível melodia mortal